Eu Quero Uma Dinamite Depois Da Explosão Eu Quero Ver Nascer Uma Flor E Um Grito De Felicidade Eu Quero Ouvir Quero Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões Quero Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões Eu Quero Que Os Cientistas Com Sua Inteligência Descubram A Felicidade Através De Uma Essência E Transforme A Bomba Atômica Em Carinho E Calor Pra Quando Explodir No Ar Cobrir O Mundo De Amor Quero Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões Quero Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições Quero Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões Eu Quero Ver Na Correria Do Povo A Gritar Eu Quero Ver Na Correria Do Povo A Gritar E Com Botar Muitas Flores Os Chefes Das Grandes Potências Apertando Os Botões E Os Mísseis No Ar Explodindo Em Flores E Canções E Os Mísseis No Ar Explodindo Em Flores E Canções E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões E Com Botõezinhos De Rosas Carregar Os Canhões Vamos Plantar Muitas Flores Pra Fazer Munições Tchau.